que instituições públicas ou privadas com finalidade social aqui da cidade tem até o dia 30 de abril para apresentar projetos a serem contemplados com os recursos financeiros oriundos de prestações pecuniárias, transações penais e diversos outros processos. E o que significa isso? Significa que quando algum condenado recebe como pena o pagamento de uma multa, por exemplo, esse valor pago pelo apenado pode ser destinado para entidades aqui de Blumenau. A Cláudia Pletti mostra como se cadastrar. De acordo com o edital de chamamento, está apta a participar qualquer entidade pública ou privada com finalidade social que tenha suas atividades atreladas justamente à saúde, educação e a segurança pública. O pedido de cadastramento, a apresentação do projeto social e a documentação correlata deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico blumenau.distribuição.jsc.jus.br A comunicação dos atos processuais às entidades vai acontecer por meio de mensagem eletrônica ou contato telefônico, inclusive através do WhatsApp. Desde 2018, o PJSC Mais Social já entregou mais de 30 milhões a entidades que prestaram esse tipo de serviço. Para saber mais informações sobre esse programa, basta acessar o site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na aba PJ Mais Social.